Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Bayern de Munique vence o Borussia Dortmund e conquista o décimo título seguido da Bundesliga. O Bayern de Munique confirmou o favoritismo e venceu o Borussia Dortmund por 3 a 1 neste sábado e se tornou campeão da Bundesliga com três rodadas de antecedência. Os bávaros conquistaram o título pelo décimo ano consecutivo, um feito histórico. A equipe comandada por Júlia Nagelsmann controlou o jogo e foi efetivo nos erros defensivos do rival. Veja a tabela da Bundesliga campeão. Com os três pontos somados, o Bayern de Munique tornou-se o campeão da Bundesliga 2021-2022 com três rodadas de antecedência. Isto porque restam nove pontos em disputa, e o Borussia Dortmund não pode mais alcançá-lo. Bayern conquistou mais um título. Foto. Christoph Stach, AFP. Golaço de Gnabry o Bayern de Munique abriu o placar cedo com um golaço de Gnabry. Aos 15 minutos, Kimmich cobrou escanteio na cabeça de Goretzka, que escorou para Gnabry. O atacante acertou um belo chute da entrada da área. Leva a marca. Após o gol do Bayern de Munique, o Borussia Dortmund se desorganizou. E os bávaros mostraram frieza para ampliar. Aos 34 minutos, Müller recebeu no meio-campo, e enfiou para Lewandowski, que finalizou para superar Itz. Dortmund diminui. Na volta do intervalo, o Bayern de Munique seguiu melhor em campo, mas o Borussia Dortmund conseguiu descontar. Aos sete minutos, Hells foi derrubado na área, e o árbitro marcou o pênalti. Henrique converteu a cobrança. Para definir. Após o gol do Dortmund, a equipe acordou, e o jogo ficou mais disputado. Esse equilíbrio, porém, durou pouco, e o Bayern de Munique definiu o resultado. Aos 38 minutos da etapa final, Musiala marcou, e selou a conquista bávara. Bayern é campeão da Bundesliga, foto. Kershin-Juensson AFP.